Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Leatherface O novo Bubba chegou, tá bom? O nosso novo Leatherface tá aí Chegou destruindo, ele chegou bem melhor, certo? Não é a minha primeira impressão, eu preferi o primeiro Mas esse segundo aí tá mais complicado de jogar e tá bem divertido, não tá muito forte Mas ele tá divertido, o que eu foco nesse jogo é a diversão, se o que ele tá divertido de jogar É isso que importa pra mim, mano, e não tá muito fraco, o bichinho faz estrago, mano, cês vão ver, velho Ele tá funcionando da seguinte forma, mano Ele tem um total de 3 stacks na serra dele, certo? Pra usar essas stacks, você tem que clicar com o botão da serra Você liga a serra, começa a usar a serra Caso você não clique com o botão de novo, você não vai comer uma stack e vai simplesmente parar de usar a serra, tá ligado? Então a cada vez que você clica, você tem mais tempo pra conseguir ficar dando serrada no ar Cês vão entender direitinho do que eu tô falando na gameplay, tá bom? Que assim pode ficar meio confuso Mas é basicamente isso Quando chega no final da barrinha ali na esquerda Ela chega no final, tu clica de novo com o botão da serra Aí você vai comer uma stack e a barrinha vai voltar pro início Aí você, enquanto você vai fazendo isso, você vai dando serrada no ar, tá ligado? E aí depende quantas vezes você vai precisar clicar pra gastar stack É bom economizar, mas nas vezes você vai ter que gastar stack pra poder ir mais longe com a serra e conseguir pegar o cara de mais longe, tá bom? Cês vão entender direitinho, eu consegui usar o poder dele perfeitamente bem na partida E eu tô com uma build muito boa, tá bom? Uma build sensacional, que eu achei que funciona muito bom pra ele Com adornos bons e com perks muito boas E eu vou explicar agora pra vocês como é que tá funcionando, mano Eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildinha que eu tô usando pra ele nesse vídeo É uma buildinha que eu não sei se eu já usei nele outras vezes Mas eu acho que não, tá bom? São perks que eu já usei algumas vezes, mas... Essa combinação acho que eu nunca usei E essa build consiste no... Barbecue em Chile Toda vez que engancha um survival Eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survival de frente que engancho No total de 100% Então eu consigo o dobro de build points E uma vantagem muito boa na gameplay Aqui o Infectious Fright Que quando eu derrubo alguém Ou dou um hit em alguém É... Todo mundo que tá no meu raio de terror grita Então se a localização dos caras com a serra é bom Porque vamos supor Eu vou... Se eu acertar o timing certinho da serra Eu vou conseguir ficar dando muita serra no ar e muito longe Então se eu derrubar alguém na serra Eu vou, dou a serrada nesse cara Já vejo quem gritou por perto Já vou direto nesse cara com a serra Então pode funcionar muito bem E funcionou As partidas que eu joguei agora Eu consegui usar perfeitamente bem o poder dele Vocês vão entender direitinho como é que ele tá funcionando E ele tá muito bom, de verdade, velho Aqui eu vou com o Shadowborn Que eu acho agradável usar esse perkzinho nele, tá bom? Que basicamente aumenta o meu campo de visão Tá ligado? Então eu gosto de ter um fovzinho maior Um field of view Então eu gosto muito desse perkzinho É do Wraith E aqui eu vou com o Bambuzo Que eu pulo a janela 15% mais rápido E ela fica bloqueada por 16 segundos É bom porque ela é defesa destruidor Se eu conseguir dar uma de game com o Bambuzo O cara tá morto Porque a serrada eu bando uma só e GG Tá ligado? Então é muito bom esse perk Pra ele não tiro por nada, mano Aqui eu vou com o Award Winning Chili Que eu vou resumir pra você Basicamente eu consigo É... Ter mais tempo usando a serra, tá ligado? Eu fico dando aquela serrada no ar Tá ligado, né? Não é um cachorro não, mas enfim Daí eu tenho... Eu consigo fazer isso por mais tempo Então, toda vez que uma stack é consumida Aumenta a duração desse poder dele E aqui o Depth Gaud Rake Que esse addon aqui é maravilhoso pra mim Eu acho que pode ser o melhor addon dele, tá bom? Que ele aumenta uma stack Certo? Ao invés de eu ficar com três stack Eu fico com quatro Então eu consigo usar a serra mais vezes ainda Se eu acertando o time do botãozinho Tá ligado? Ele aumenta um pouquinho o charge time Certo? E aí a serra carrega um pouquinho mais ledo Mas é a vida E ele também fica um pouquinho mais ledo Quando ele tá correndo Mas eu não vi nenhuma diferença nisso É bem pouquinho Então é quase nada Então esse addon é maravilhoso Tem os seus contras Mas o pró dele é Supera os contras É muito bom Esse addonzinho dele De verdade, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho O botão de botão de botar pra gravar bugou, velho Daí eu não consegui nem gravar o início Não é uma lenda Camos no mapa Tô muito agradável, velho Tudo bom Mas já, sim Mas... Mas já, amiguinha? O que é isso, velho? O que ela tá fazendo, mano? A mina é uma lenda, velho Vamos lá Já posso ligar a serra daqui E só... Ok Mas tem um cara lá Vamos tentar chegar nele Ó Ó, ó Caralho Ai Ai, eu vi firmeza, hein, velho Ai, eu vi firmeza, mano Não tem como, velho Nice, caralho Bora Nossa, já começamos daquele jeito Com o Lady's Face, mano Ok, velho Vou botar duas no basement, mano Mano, o Infectious Fright Pode servir muito bem, velho Eu falei isso no início Realmente My God, man Doideira, eu tô vendo a... A entidade lá embaixo Agora é amarelo, ó Que coisa doida, mano Tem um cara descendo pra salvar já Ok Tenta enganchar e derrubar as duas, se tá Ela não vai dar tempo, não Mas ok Vou ligar aqui a serra, mano Foda-se Ih Ela bloqueou a mina, mano O vault da mina, velho What the hell Eu vou pular aqui, mano Eu não vi pra onde que elas foram Na hora que eu vi já era tá Já tinha nada à volta, tá ligado Então nem dava pra pegar ela Mas podia ter dado, velho Eu não imaginei que as duas fossem tentar pular nem ela Porque não é possível, então Ok Você que eu quero me ganhar Ah, não, mano Vou ligar aqui, não Ah, droga Esqueci que agora tá igual o Hillbilly, mano Ó Agora, 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 agora Nossa senhora Isso foi tão quase, velho Isso foi tão quase, meu amigo Ok, mano, ok Foi quase, foi quase, velho Aqui é o que? Uma jangodinha? Eu tenho um bambuzo, pelo menos É, aqui é uma jangodinha muito forte, mano Dá uma betizão aqui dela, ok Vou tentar ligar a serranela Ó, droga Foi quase Bom, ela pode me cegar Eu sei exatamente pra onde ela vai sempre, velho Porque ela faz barulho e faz rastro também Então dá pra saber pra onde que ela vai Já estamos com o melhor parque dessa zona aqui E daí GG pros caras, mano Se ela comer essa parque aqui também é GG, velho Vou ligar a serra daqui já Vai pra lá Sabia Isso que morreu Ok, não vou usar a segunda serra, não Eu vou pegar ele e botar no basement agora Bora, velho Tá gostando de jogar quando eu vou leatherface, velho Na primeira pressão assim eu achei meio bosta Que eu preferi o primeiro leatherface Mesmo que ele seja mais fraco Eu preferi o primeiro Mas eu até tô gostando desse aqui, velho Não é ruim não, tá ligado? Tá melhor Ok Agora tá mais desafiador jogar com ele Então tá nice Só que ele não tá tão forte assim Então tipo, um killer que é meio difícil de jogar E não tão forte Ele é, vai sofrer com um time muito forte Mas ok O que importa é a diversão aqui, mano Mas ok, vamos lá Os caras vão acabar aqui na minha cara E ela vai cair, velho Depende Ela vai tacar palito, capítulo Ok Ah What the hell, velho Ela usou o Dumb Tech Porque ela tem life Mas ela vai cair de qualquer forma, mano Ah não Aqui tem outro palito, ok, velho Tá, mano Agora acabaram os palitos De verdade Não tem mais de nada Os caras gastaram tudo Gastaram absolutamente tudo Eu vou beitar aqui, ó E vou pular aqui, mano É, nice Tomou Eu usei bambuzo nela E aqui GG, velho Não tem mais nada Tá muerta Bora Eu sabia que ela ia tentar entrar Por isso que eu saí batendo antes Eu falei Ah não, vai entrar não, querida Ok, mano Vou enganchar aqui Caso eu fique por perto e salvem ela A chance de eu matar alguém é muito alta Porque não tem mais nada pra cá, velho Os caras gastaram tudo, mano E essa hora, né Essa nova TT Tá muito ruim de ver as horas dos bagulho, velho Não dá pra ver no barbecue direito Mas Tá muito ruim de ver a hora aqui, mano Tá horrível Mas ok Já tomou mais um gerador Oh my god, mano Oh my god, ok A mina tá lá Eu vou ter que tardar um pouquinho mais agora Porque os geradores estão muito rápidos Tá aqui, M1zão Aqui tem um cara lá Eu vou só enganchar essa mina aqui Que é importante eu conseguir gancho agora Pra conseguir uma kill mais rápida, velho Então vou botar ela aqui mesmo, mano Tá lá aqui e tentar correr ela pro gancho Porque lá é uma kill quase certa Por causa do bambuzo, tá ligado? Ó, tá vendo? Ah, o cara pulou na frente dele, velho Deu T-Bag Ah não, ele não foi 4% não Foi Deliverance, ok Tentar matar os dois, mano Vamos ver se ele consegue Ok Ok, ela vai Tá lá Vou pegar e tento bater nela É isso, mano Agora eu deixei ela no chão Porque ela obviamente tem DS, né É uma build inclusive Que eu já usei aqui no canal, mano Com a Dwight lá Essa build é muito boa Mas ela usou de forma errada Mas ok Nem sempre vai funcionar, né Não tem jeito Tá, vou deixar ela aqui no chão Não, eu vou só pegar da minha Mas não estamos mais atrás A gente conseguiu uma pressão muito boa na partida Meu Deus O cara dentro do armário, velho Ok, mano Ok, bora lá então Bora lá então, velho Ih, dois aqui de fileirinha, mano Mais, bora então, cara Pena que ela tinha BT, mas ok Mano, a mina dentro do armário, cara Nunca que eu ia esperar isso Na moral Eu não ia fazer ideia que ela tá no armário, velho Ok, o outro cara lá foi salvo Essa mina aqui, acho que é a segunda dela Yep Todo mundo já foi enganchado Olha a aura dos caras, mano Tá muito estranho Dá pra ver, mas Tipo, depende, velho Tem mapa que não vai dar pra ver Tem hora que não vai dar pra ver Se o cara estiver atrás do gerador e tal Vai ser bem difícil, mas ok Vou vir nessa fenga aqui agora Vou ligar a serra daqui Vamos ver como é que vai Como é que vai ser isso aqui, mano Ok 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 Ok, o cara vai conseguir Ele viu quando ia voltar por aqui Então ele vai correr pra cá agora Ah, ok Bait Nota 10, miguinha Perfeito, velho O outro vai tá rilando lá Vou só pegar essa mina aqui mesmo Que ela não tava no gancho Acredito eu Yep Eu vou botar ela no basement Só que eu acho que ela morre também É bom que eu não como o gancho dessa área aqui Porque essa área aqui só tem um basement agora Só que eu deixei ela aqui, mano Bora Perfeito Ela já morre, ok É, eu já me arrastei Não é que ela morria mesmo Fechou, velho Agora eu vou pegar essa fenga Ela já usou o DS dela Então não tem mais como ela te desce Até porque se ela tivesse Já teria comido Ela ficou muito tempo no chão Ela também já morre Não, acho que ela não morre não Não, ela não morre É a segunda dela A coletinha aqui A gente já dá uma chase nela Cadê? Ah, ela foi pra cá mesmo, ok Ela fez o caminho mais óbvio Ou não Não, não foi não Ela ficou realmente pra cá, ok Tentou me dibrar Bem que ouviu alguma coisa Só que eu não tive certeza Daí ela realmente lá da volta, ok Vou ligar a serra aqui Que é que eu chego nela tranquilo Só não dá mole Perfeito É isso, mano Mas é só clicar no timing certo Que eu consigo ir muito longe Com a serra dele Muito bom, velho Ok, essa mina aqui É a segunda dela também Acredito eu Yep Barbecue Ok, o cara tá aqui Viu o rastrozinho Nice Tava prestando atenção Pra ver se Eu tava vendo ele no barbecue De fato Ou se era o gerador lá Porque não dá nem mais Para de inferenciar o cara No barbecue E o gerador, velho Tá quase igual, mano A lenda, velho Ele fez rastro aqui Mas ele sumiu, velho Triste vida É, ele foi lá Nossa, nem vi, mano Ele indo, velho Que doideira Ok Vou voltar então Ainda bem que eu tava por perto Porque geralmente Quando tem dois vivos E um no gancho O cara salva Já era Só o main Mas achei os dois Nice Perfeito Vou vir nessa mina aqui E tentar ir na feng Nossa, é difícil, mano Perfeito Ela podia ter usado a segunda Era GG, mano Não imaginei que ela foi Estava tão perto assim Ok, aqui ela tá morta Nice GG, velho É isso, mano Partidaça com o novo HD face Consegui usar o poder dele Perfeitamente bem Foi maravilhosa Essa partida, mano Que isso, velho GGzão, mano Eu procurando ela Levantando um break Pô, na minha cara Caralho E a hatch falam ali Nossa, ela tivesse DS agora, hein Caralho, mano GG Agora sim, velho Tá aí, mano Partidaça com o ladder face Maravilhosa Conseguimos usar o poder dele Muito bem E sem mais enrolações Bora pra segunda partida Ok, bora lá Bora lá, velho Com o nosso novo bobinha Tchibaberat Tchibaberat Tentar achar alguém logo no iniciozinho, velho Quase que não saiu a palavra Bom, não sei se eles vieram Acho que eles vieram pra direita Eles vieram de lá pra cá É, eu tô vindo Nice Não sei se ele vai beitar Ah, ok, morreu Ele pulou e desceu Se ele tivesse pulado e voltado Quase que deu ruim pra mim Mas ok Nice Bora Perfeito Muito bom, velho Olha isso, mano Eu vou muito embora, velho Tipo, ele não tá um killer É, OP Pra quem tá achando Que ele tá um killer Muito apelão Não é, velho Ele tá forte Tipo, não é que ele tá forte Ele tá Ele tá aceitável, tá ligado É porque depende muito da situação Só conseguem facilmente destruir ele Num looping bomb Numa jungle gym e tal Ele nunca vai conseguir usar a serra, tá ligado É muito difícil Se ele não tacar, ele morre Tem que tacar Por isso mesmo que eu liguei Carregar a segunda Aqui é uma janelinha, tá vendo Eu vou pular com o baboso Menino da M1 não Pra não perder tempo Perfeito Olha que ele também teve gastar Senão ele ia morrer também Então a gente vai conseguir Nas paletes boas É assim, velho É impossível pegar esse cara Logo assim no início Porque tem muita palete boa Então o que eu tenho que fazer É focar em quebrar as paletes boas Acabar com o looping dele Pra ele ser obrigado a atacar Porque senão ele morre, tá ligado Ok Talvez ele me deu o baitzão Não deu Ok Aqui ele vai ter que tacar também Senão ele vai morrer Perfeito É isso, mano Vamos comer as paletes Todas desse lado aqui Perfeito Obrigado, amiguinho É isso, mano Tá atacando tudo mesmo Que nem sabia o bichinho Agora eu não vou dar o baitz Eu simplesmente vou Pular aqui E daí ele tá morto Tá ligado Eu não preciso dar aquele baitz Porque senão ele consegue Pular em ela de novo E aí pronto Acabou pra esse cara Quase que não deu Mas deu, bora A gente perdeu muito tempo aqui Mas a gente conseguiu Destruir essa zona do mapa agora Tá ligado Porque ele é defeito Virou isso Se você demora Você vai morrer Tá ligado Então o cara quis dropar tudo safe Mas foi logo no início Eu não sei se foi uma boa Ele fazer isso Vamos ver, né Eu vou tomar um gerador Por causa disso Mas comi totalmente Aquela zona Então qualquer tease ali Eu vou ganhar Tá ligado Eu vou matar o cara Não tem jeito Ai, dei de cara Eu sou uma lenda, velho Nossa senhora Burrão Será que ela... Não, ela ficou correto Ela Droga Dei muita mole ali agora Tenho que esperar o stack Tudo carregar agora de novo Já foram dois geradores Tá vendo? Quase três, na real Dá uma walkzão aqui Beleza Aí, se eu sabia que ela ia atacar Por isso que eu saí batendo mesmo Vou só quebrar o normal aqui com o pé Ok Ela vai reto, ok Eu vou fingir que eu vejo Aqui ela tá morta Iep Saiu batendo logo Pra... Que preguiça de esperar Da de rádio Saiu batendo logo Que ela não teve reação Então bora Essa partida vai ser bem apertada Que é um mapa excelente Pra survival Não é um mapa muito bom Pra ele, tá ligado? Ok Tá, eu quase não consegui Ver o que era no barbecue Mas agora eu consegui Na esse, velho Caralho, mano Quase que eu não vi, velho Tá muito ruim de ver, mano Ok, tomei mais um gerador E tem outro lá Quase acabando Olha isso Quatro geradores nessa brincadeira Você vê como é que ele não é um killer Muito forte? Tipo, ele não tem uma presença Tão boa de mapa, tá ligado? Ele é bom em chase Mas também depende Tá ligado? Ele tá melhor do que o antigo Pelo menos Dead hard Eu que não tenho palhas que eu sei Beleza O cara já gastou tudo dessa zona Tá vendo? Chase easy Por quê? Porque eu comi todas as partes dessa zona Só que isso me custou Quase quatro geradores Né, velho? Isso que é complicado Eu tenho que jogar diferente aqui Pra conseguir vencer isso, mano Vamos ver Tá, eu consegui ver Ó, acabei Tomei mais um Tá vendo? Esse cara aqui vai morrer Eu tenho que tentar aplicar um slug agora Ó, tem sprint Será? Ó, tem sprint Será que eu chego? Não vou chegar não Eu vou tentar Eu vou chegar sim, mano Caralho É disso que eu tô falando Nenhum sprint conseguiu segurar Mas é porque meus adores são fortes Porque o poder dele normal Eu acho que eu não chegaria nesse cara, não Não chegaria nem ferrando Mas ok Vou enganchar ela aqui Agora eu pego uma pressão muito boa de mapa Porque essa zona aqui Não tem o que eles fazerem Não tem chase mais nessa zona Porque eu tenho bambuzo A única escapatória é a janela E não tem chase, tá ligado? Tentar chegar nele Eu vou chegar Nice Saiu mandando de cara mesmo Agora eu vou deixar ele aqui E vou tentar aplicar uma pressão Nesse ganchinho aqui, velho Porque se eu só enganchar aquele cara Não vale a pena Eu tenho que tentar Derrubar mais gente Exatamente, ó É isso, mano É isso aí Disse que eu precisava Tá vendo? Tomei o gerador Onde é que acabou? Eu não sei O cara não gritou Eu não vi onde é que acabou o gerador, mano Ok, velho Esse David Eu acho que ele já morre Se eu achar o outro cara Ele é GG, mano Se eu achar o outro cara Ele é GG Eu não sei, velho Agora Viu? Os geradores foram muito rápidos, mano Você tá doido, velho Ok, eu vou tentar fazer uma coisa Não, eu não sei se vale a pena Eu fazer isso que eu vou fazer Vou esperar garantir o estrogo Dessa mina aqui E vou patrulhando por aqui, velho Eu não sei se ele vai abrir a porta Ou se ele vai tentar salvar Ó, tentou pular Não conseguiu Ok Quem ele healar Eu vou atrás, tá ligado? Eu tento fazer o relug Eu acho que ele vai vir nesse bichinho aqui Ah, eu vou enganchar ele Eu vou enganchar esse cara aqui Porque ele já morre, tá ligado? Ele já morre Então eu vou matar ele Tentar, mano Vamos ver Vamos ver se a gente consegue reverter isso aqui ainda, mano Ok Perfeito O cara ainda não salvou a mina do gancho Isso é maravilhoso Ele healou o cara lá, ok Essa mina provavelmente ela morre É só não dar mole, né? É só não dar mole Aqui, tem um cara aqui Ok, os dois estão aqui Beleza, é isso, mano Agora eu vou derrubar essa mina aqui Vou dar a volta por aqui Vou derrubar ela Ah, ok Ela deu a volta Pode crer Vou dar a volta por aqui Vou arriscar Não Bom, vamos ver se a gente consegue chegar nela Ah, droga Eu esqueci de continuar a serra, velho Ok Batendo nela eu posso achar o cara Tá ligado? Eu não sei onde tá a hatch, mano Isso que complica Eu vou dar um M1zão nele agora Ah, o cara tá aqui, ó Já viu o rastro Eu vou dar a volta Ele não conseguiu abrir Eu fiz aqui que vou quebrar Vou voltar aqui Vai pular ela? Não Andou bem Ele não vai conseguir abrir a porta ainda Eu vou dar um M1zão nela Ele vai gritar E eu vou saber Onde ele tá Exatamente Vou deixar ela no chão E vou atrás dele agora Esse pembo Tá fazendo um rastrozinho aqui Ele vai conseguir abrir Acredito que não Então ele praticamente tá morto É só eu não perder ele de vista Bom, o corvo voa lá Eu sei onde ele tá É só ver se ela não vai ter Unbreakable Se ela não tiver Unbreakable Eu ganhei o game Tá ligado? Porque eu vou pegar ele Engancho ele E vejo lá no Barbecue E pego o LGG Caramba, viu como é que ele não tá Um Killer muito forte Se fosse realmente um Killer forte Eu tava ganhando isso aqui Tá ligado? Ah, ela tinha Unbreakable Que triste Triste vida Viu, mano? Ok, eu vou tentar derrubar ele E vou voltar nela Pula, pula, pula Perfeito Vou deixar ele no chão Eu vou correr lá na porta Pra ver se ela consegue abrir ou não Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver Ela vai conseguir abrir, mano? Não vai conseguir Ah, ela conseguiu sim Que droga, velho Nossa, mano Bendito Unbreakable, cara Bendito Unbreakable, velho Eu não acredito, mano Ok, velho Ok Mas a partida foi excelente, mano Conseguimos 3 kills ainda Tomamos gerador Tipo, 3 minutos no gerador 3 minutos e meio Por aí Foi absurdamente rápido Conseguimos 3 kills ainda Só não consegui mais prato Por causa do Unbreakable Mas a gente jogou Perfeitamente bem nessa aqui, mano Foi bom Tô orgulhoso, velho Tô orgulhoso Essa partida foi muito boa, velho Pena que ela tinha Unbreakable Senão ia ser muito lindo Que azar, né, mano Mas ok É a vida, é a vida, velho GG, mano Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Foi maravilhoso Duas partidas incríveis com ele Tá bom Deu pra perceber direitinho Como é que ele tá funcionando E que ele não tá tão forte assim Ele só tá legal Ok Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Fala aí nos comentários Tá bom Se vocês querem que eu traga Mais vezes o Leatherface aí Que ele é um trailerzinho muito legal agora Tá mais legal ainda jogar com ele agora Então Só bora, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal